Aô, moçada! Vamos lá com um arrasta-pé, hein? Bem legal! Cuidado com a camisinha aí, deixa a camisinha aí. Se borrota! Entra, doutor! Quando te conheci, nunca imaginei que um dia fosse me apaixonar. Eu nunca pensei que esses olhos lindos, um dia eu pudesse deixar. Mas em pouco tempo, tudo foi mudando e o meu coração já sentia prazer. Uma doce loucura, essa porção de mim, e agora tudo que eu tenho é você. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Essa loucura de te ver, no paraíso encontrei você. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Essa loucura de te ver, no paraíso encontrei você. Nossa, vim, vim, vim! Esse assim que é festa! Quando te conheci, nunca imaginei que um dia fosse me apaixonar. Eu nunca pensei que esses olhos lindos, um dia eu pudesse deixar. Mas em pouco tempo, tudo foi mudando e o meu coração já sentia prazer. Uma doce loucura, essa porção de mim, e agora tudo que eu tenho é você. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Essa loucura de te ver, no paraíso encontrei você. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Essa loucura de te ver, no paraíso encontrei você. Vamos lá! O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. O meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Cigana, peiticeira, peiticeira, meu bem, eu quero, 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 quero os carinhos seus. Me diga logo o que eu tenho que fazer Pra virar um cigano e morar com você Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo em uma mulher Liberdade é um pingo de raça Essa é a vida que sempre eu queria Levando as tropas, eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor resolvi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor resolvi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muitas promessas de amor 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 Vistam Muitas promessas de amor Muitas promessas de amor Muitas promessas de amor Vamos lá Simbora é gostada Não cabia de primo, ok? Com um pouco de asquebrão Simão Simão Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu ano passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu ano passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Rua 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 baby Merdação E o droga E o droga Ali monto o táxi A beleza Ensinei a atirar De fuzil e treinador No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei a atirar De fuzil e treinador No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Amor E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Amor É Serrafo meu amigo Nosso amigo Não do barco é São Pedro Vamos lá então Oh festa de São Pedro Oi meu São Pedro Obrigado pela chuva Que todo ano Molha a nossa plantação Oi meu São Pedro Padroeiro desse bairro Hoje é seu dia E a alegria do povão Tem dona Tica Totó dona Vila Buscada e do seu lupô E dona Tocordina Dona Delice Todo ano faz a festa Para São Pedro Padroeiro desse bairro São, São, São Pedro Hoje é seu dia São, São, São Pedro É a alegria do povão São, São, São Pedro Hoje é seu dia São, São, São Pedro É a alegria do povão Tem dona Tica São, São, São Pedro Obrigado pela chuva Que todo ano Molha a nossa plantação Oi meu São Pedro Padroeiro desse bairro Hoje é seu dia É a alegria do povão Tem dona Tica São, São, São Pedro Buscada e do seu lupô E dona Tocordina E é assim que todo ano Sai a festa Para São Pedro Padroeiro desse bairro São, São, São Pedro Hoje é seu dia São, São, São Pedro É a alegria do povão São, São, São Pedro Hoje é seu dia São, São, São Pedro É a alegria do povão São, São, São Pedro São, São Pedro São, São Pedro